O time do sudoeste viajou para o Ceará precisando apenas de um empate para se tornar campeão. Em dois vizinhos, na primeira partida, o Galo venceu a equipe do Vozão pelo placar de 4 a 1. Com bola rolando, ainda na primeira etapa, o dois vizinhos saiu na frente com gol de Luquinhas. Depois, a arbitragem marcou esse pênalti para a equipe da casa. Som foi para a cobrança, mas a bola parou nas mãos do goleiro William, que entrou apenas para defender o pênalti. Ainda na primeira etapa, o Ceará marcou esse gol com o Eric, final do primeiro tempo, 1 a 1. No segundo tempo, o Eric marcou novamente e colocou a equipe cearense à frente do placar. A resposta veio dois minutos depois com gol de Neném Ribeiro, 2 a 2. O Ceará tentou correr atrás do prejuízo vencer para levar à prorrogação, mas teve dificuldades nos minutos finais com a bela atuação do goleiro Jaime, que fez defesas difíceis. Final 2 a 2 e galo campeão da Copa do Brasil 2020. Com o título, a equipe se credenciou para disputar a Supercopa dos Campeões 2021 e tentar uma vaga na Libertadores. Desde 2017, o Galo Futsal vem galgando resultados extraordinários para uma equipe de pouco investimento. Então, a gente está muito feliz por fazer parte dessa história, parte deste elenco. E agora é só comemorar, já que é um ano muito difícil para todos. E nós conseguimos coroar, mesmo com esse ano difícil, um título para a cidade inédito da Copa do Brasil. O Dois Vizinhos é campeão da Copa do Brasil de Futsal! Foto oficial, e aí sim, os campeões da Copa do Brasil de Futsal! Um, dois, três! Faça festa, torcedor! O Dois Vizinhos é campeão da Copa do Brasil de Futsal 2020!